O analista da CNN, o Pedro Duran, conversou por telefone com Domingos Brazão. Domingos afirma que não tem medo de ter sido citado como mandante dos assassinatos, porque, segundo ele, não mandou matar ninguém. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro afirma ainda que quem o delatou deve estar tentando proteger alguém. Não tenho medo nenhum, porque eles devem estar tentando, se for o caso, proteger alguém. Não conheci o Anderson, não conheci a Marielle, não conheci o Elcio, não conheci o Lessa. Então, não vão, de forma alguma, conseguir me vincular a isso. Eu não sou mandante nem da Marielle, nem do Anderson, nem de ninguém. Então, se esse marginal, o Rony Lessa, falou isso, nós vamos ficar com aquela, se, por acaso, se confirmar isso que você está me dizendo, nós vamos ficar com a seguinte questão. A quem interessa? A quem eles estão protegendo? Porque você pode ter certeza que a mim e a minha família não é. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Além do aborrecimento do desgaste, eu não tenho a menor preocupação com isso. Vai ser um outro problema para as autoridades descobrirem a quem eles estão protegendo, caso eles tenham realmente feito isso e caso o STJ acredite nessa palhaçada, nessa fanfarronice deles. Vamos ouvir, então, ele, o Pedro Duran, que conversou hoje cedo com o Brazão, trouxe essa repercussão agora em áudio para a gente. Pedro, eu queria que você desse um pouco mais de detalhamento dessa conversa, a que outros pontos você pode ter abordado com o Brazão e o que você ouviu de interessante. Oi, Tainá. Boa tarde para você, boa tarde para o Uribe, para todo mundo que acompanha a gente aqui nos bastidores. Pois é, eu conversei com o Domingos Brazão, foi uma conversa de mais de meia hora, uma conversa longa, em que ele basicamente tentou defender que ele não tem nenhum tipo de relação com o Rony Lessa, com o Elcio de Queiroz, com o Marielle Franco, com o Anderson Gomes. Não conhecia as duas pessoas que morreram nesse crime brutal em março de 2018. não foi o mandante do crime e que ele e a família dele são, segundo ele, os maiores interessados em esclarecer esse crime, claro, logo depois dos familiares daqueles que morreram. Isso foi o que ele me disse. Disse ainda que ele se sente sangrando, ou seja, que ele sente que quanto mais o tempo passe, o caso não é elucidado, mais ele vai sendo exposto e acaba sangrando nas palavras dele. Essa foi a expressão que ele utilizou. E se questiona a quem beneficiaria o fato de ele ser apontado como mandante de um crime que ele não foi, de novo, segundo ele. Que pessoa, ou que empresa, ou que político seria beneficiado com essa acusação, com essa ação por parte de Rony Lessa? A quem ele, inclusive, chama de marginal, né? Ele chama, ele disse que essa adoração premiada seria uma fanfarronice, uma palhaçada e que Rony Lessa é um marginal. Um outro detalhe que eu acho que é importante a gente destacar aqui, Tainá Euribi, é o fato de que Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em atividade. E me disse o seguinte, não vou me licenciar, não vou me afastar, porque se eu fizesse isso, seria dar para eles, para esses que querem me incriminar, um gostinho de vitória. Pedro, é sempre importante lembrar que Rony Lessa é apontado como parte daquele escritório do crime, que era grupo criminoso do Rio de Janeiro, que faz alguns tipos de assassinatos ou crimes encomendados por bicheiros, contraventores, milicianos, facções criminosas do Rio de Janeiro. A gente deu informação, Pedro, em relação aos advogados de Rony Lessa, dizendo que não seriam favoráveis a uma delação premiada, e que se ele fizesse uma delação premiada, eles sairiam do caso. Você conversou com a defesa de Rony Lessa, eles mantêm a mesma versão? Sim, mantêm a mesma versão. Falei com o Bruno Castro, que é o advogado do Rony Lessa, está com ele há cinco anos, foi procurado pela família cinco anos atrás, e lá no escritório dele no Rio de Janeiro, disse aos familiares do Rony Lessa que ele não trabalha para delatores. Então, que ele não faria a defesa de Rony Lessa já naquela época. Se houvesse o interesse de fazer uma delação premiada. Diz que nunca conversou com o Rony Lessa sobre delação premiada nesses cinco anos em que fez a defesa dele, mas que entende que se essa foi a decisão de Rony Lessa de fazer uma delação premiada, ele acha que é natural, ele tem o direito de poder, enfim, seguir por esse caminho. Agora, um detalhe importante, e aí as datas, elas não estão batendo muito, porque você trazia, né, Uribe, a expectativa de que o caso seja resolvido, liquidado, e todas as pessoas culpadas sejam apontadas até o final desse semestre. A defesa do Rony Lessa já tinha no horizonte que o júri popular deste caso seria em março, entre 11 e 15 de março, justamente quando completam os seis anos da morte de Marielle e Anderson Gomes. Inclusive, isso pode ter feito com que Rony Lessa tenha acelerado esse processo de delação premiada, para justamente poder ter uma consequência ali antes do júri. É claro que a delação premiada não impediria ele de passar pelo júri popular, ao contrário, ele teria que ir e dizer, declarar que ele é culpado, assumir a culpa e, enfim, estou aqui detalhando o crime, né, apresentando esse cardápio do crime que ele apresentará à Polícia Federal, como ele e Jonas estavam contando para a gente. Mas é mais importante a gente entender que eu mesmo conversei com pessoas que acompanham esse processo, que apontam que no caso de Rony Lessa ser condenado, essa pena chegaria a 100 anos, Uribe Tainá. Obrigada, viu, Pedro, pelas suas apurações, pela sua participação aqui no Bastidores. A gente volta no assunto ainda nesta edição.